Oi meus amores, tudo bem com vocês amores? Mais um vídeo aqui no canal, vou mostrar um pouquinho do nosso dia o negócio tá assim ainda, desse jeitinho, ela não mexeu ainda, vai mexer ali para fazer as tampas e vai fazer a base de ferro e tudo, depois a tampa, se é uma chapa de ferro que ele quer ver se acha pôr a alcinha para puxar, vai fazer legal, porque é mais caro né gente, então a gente vai rodar os ferro velho aí para ver se acha é isso amores, aí eu vou mostrar um pouquinho do nosso dia, o que a gente vai fazer, vocês vão acompanhando tô terminando o almocinho e vou mostrar para vocês, eu e a mãe vamos no shopping fazer o que Paty, fazer a sobrancelha dela, que ela queria tanto fazer a sobrancelha, eu fiz a minha né gente que é fio a fio, não ficou muito boa, mas tá bom, aí é fio a fio, aí eu e a minha irmã juntamos dividimos e pagamos para dar para ela de presente, para ela de aniversário logo logo aniversário dela, eu falei ó, já fica de presente de aniversário que é meio carinho né gente, aí a minha irmã dividiu e deu tudo certo, ela vai fazer o que ela quer muito eu vou mostrar um pouquinho para vocês lá, vocês acompanhar um pouquinho antes e depois aí do processo da sobrancelha, tá bom, beijo e vamos logo para o vídeo amores, já fiz o almoço, vou mostrar aqui para vocês ó, almoço já no esquema gente e aí eu vou, eu vou, não vou tomar o banho quando eu voltar gente vou me trocar, começar para a gente sair, levar a mamis lá para fazer a sobrancelha, tá toda animada ela gente gente, arrozinho aqui, feijão aqui ó, já tá engrossando aqui ó, feijãozinho no esquema o caldinho já tá grosso, vou desligar, eu vou mostrar o que que eu fiz hoje, tá bem de mistura olha o que que eu fiz gente, lembra aquele peixe com molho branco que tem aí no canal ó, e aí com batata, ó a batata aqui ó, e aí eu vou agora colocar no forno aqui para dourar olha esse peixe com batata que delícia, nossa vocês já estão comendo arroz e feijão tá bom filho, deixa eu colocar para eles aqui, a mãe tá colocando, depois eu mostro lá o serviço do morro, tá ficando bom hein amores ó, tá acertando já aqui ó, tá ficando bom depois eu mostro mais um pouquinho aí conforme for indo para vocês, que agora eu vou almoçar que a gente vai sair amores, depois eu mostro mais um pouquinho para vocês aí, tá bom amanhã, porque aqui a gente só vai mexer agora amanhã que eu vou lavar o cabelo, a cabelo lavando o cabelo, vou lá com a mãe levar para ela fazer a sobrancelha e é isso amores, vou almoçar rapidinho, beijo, até lá, fui e aí mãe, tá com medo de fazer a sobrancelha? eu não estamos aqui esperando dar o horário, aí a gente tá tomando a casquinha né mãe? que é o meu preferido você também mãe? é casquinha assim ó, eu amo e é baratinho e é gostoso, sempre eu pego, quando eu venho com a mãe, nós pegamos isso amores, estamos aqui esperando daqui a pouco, a mãe vai sofrer ali na sobrancelha dói viu? não? dói, você não viu a Paty falando que dói? a Miley falou que ela paga para o maria para dormir pra casa, mas dói não, dessa vez eu pago eu não tive o pato desiste mãe, que eu não pago eu tive o pato normal, então dói é, pato normal dói mais dói? e é isso amor vou comer aqui antes de se congelar, depois eu vou tomar um pouquinho com vocês tá com medo? eu fico com medo tá chamando nós? vamos lá e aí mãe tá com medo, Conde? ai dá mesmo olha gente, a moça desenhou toda, então onde está esse desenho, olha como ela não tem cabelo aqui, eu estou bem só assim, não tenho onde está aqui, vai desenhar, fazer vai ficar linda mãe fica com medo não boba, ela falou que não dói, a minha doeu mais porque eu fiz outro modelo foi? é, ela vai passar agora uma pomadinha para não doer agora vai passar? é pensa no resultado, vai ficar linda com a sobrancelha assim, você vai ver como seu rosto vai mudar ó aí vocês vão ver o antes e o depois uma eternidade depois aí mãe olha gente, já terminou esse laudo olha como parece que tem cabelo por isso que é bom para ser a sua aqui, viu? você vai pagar para mim? eu pago o seu, você pago o meu, não é não? olha, mudou o rosto ficou linda deixa a moça agora continuar aqui, gente dois mil anos depois acabou, amou mãe? tá linda ficou linda, hein? ó top agora vai embora, chega lá em casa e eu mordo direitinho para vocês amores, cheguei em casa o que você está comendo, amor? bolo de batata doce gente, eu vou mostrar acho que eu não mostrei o bolo que ele fez acho que só no Instagram eu ensinei passo a passo para vocês como que faz esse bolo de batata doce depois eu vou fazer o de beterraba ele vai fazer o de beterraba aí eu mostro aqui no canal, tá bom? gente, me segue lá que aí vocês não perdem nada que às vezes eu publico lá em alguma receitinha olha esse bolo de batata doce deixa eu virar aqui para mostrar para vocês vocês veem a sobrancelha da mãe? ficou linda, né? amanhã eu mostro mas já está escuro a gente vai tomar o cafezinho agora deixa eu mostrar esse bolo para vocês o que que é, amor? está com a minha calça é porque todas as minhas estão molhadas, amor eu estou com a calça dele olha, gente olha esse bolo lindo olha isso olha a altura e bem fofinho é o pai é talentoso demais, viu? vou aqui para tomar um cafezinho amor, olha o leite ele é talentoso ele é ágil e idoso fala aí, amor amanhã a gente volta, né? amanhã a gente volta com o bolo de beterraba ah, já vai mostrar nesse vídeo? então amanhã vocês vão ver aí passo a passo desse bolo de beterraba aí fui! Oi, amores! estamos aqui já em outro dia olha como é que está ficando está ficando top, gente estava lá ajudando mas eu já saí por quê? está garoando mas o mocinho, olha está lá ainda está animado vou virar aqui para mostrar para vocês o bichinho está animado ainda olha o tanto que tirou e aí, galera? está saindo nem a voz que já limpou tudo e agora continuando sujando de novo que você vai tirando vai caindo mais e vai tirando ali ele nivelou ali, gente ficou bom ficando bom você não formou, viu? aqui você já percebe o degrau mais largo está vendo? olha como é que está olha como é que está e a mãe? cadê a mãe? a sobrancelha? mãe? está toda metida a sobrancelha ficou linda, mãe bem feitinho está muito frio olha o tempo olha as minhas como roupão o pai? opa, surpresa ele achou onde? ele no caminho achou uma, mãe então a outra está em Resende é boa formar é comprei essa máscara pretinha para o vilé da Lu é muito boa aí eles tinha pedido a gente procurava não achou uma agora ele achou estava dentro do caminhão só que vinha um pazinho com duas falta outra a outra eu lembro que não levou para a Resende que eu cheguei a usar vai lá dar para pai olha o meu roupão essa folgada, gente só quer usar o meu roupão demora um pouquinho eu vou adilizar o almoço senão, coitada, ali não vai conseguir ficar em pé pintou o dedo junto a minha unha, gente olha a da mãe eu cortei estava grande aí quebrou aí eu já cortei logo sabe tudo quebrou quebrou cortou do necré de novo aí tem que tirar esse esmalte que já está eu estava até tirando aqui é isso bonitinho esse aqui, gente é um verdinho aí eu coloquei grita é isso eu vou adilizar agora o almocinho vou tomar um banho né, que eu estava ajudando aí lá aí estou toda suja Pedrinha dá oi, filho o Bilela a gente está resolvendo as brocacias do caminhão né os documentos essas coisas aí por isso que ele não está ali ajudando nós agora eu vou tomar um banhozinho a minha planta tomar um banhozinho e fazer o almoço tá bom aí a vida Pedro? Oi amor você não está aparecendo no meu canal Oi? você não está aparecendo no meu canal por quê? estou aqui cala lá o moço tomando seu lugar amor está baiano amor cadê o bolo de beterraba que eu ia filmar? Oi? o bolo de beterraba que você ia fazer hoje? vou fazer deixa eu resolver esse bel aí bel do caminhão aí ele vai fazer o bolo de cenoura de beterraba eu vou mostrar para vocês tá bom? é isso amor eu vou tomar um banhozinho vou adilizar o almoço quando o Vilela decidir fazer esse bolo de beterraba eu volto aqui para mostrar para vocês beijo fui minha vida agora vai sair o bolinho bolo de que? beterraba então vamos o que você vai precisar? vamos vamos para os ingredientes anota aí gente vai três ovos três ovos pronto três ovos cala aí cala uma caneca e meia de beterraba anota aí amiga uma caneca e meia de beterraba meia caneca de óleo meia caneca de óleo caneca ou é xícara? é uma caneca é medida medida é o que você pode usar é o que você tem que usar então essa é a medida certo? se eu usar o copo vai ser a medida do copo bate você bate ó e bate por cinco minutos ó que bonito agora minha vida bate por cinco minutos vira na bandeja ele sempre abre assim amiga para tirar ó pertenção hein ó viu a inteligência ó aprende eu estou ensinando não você está ensinando vai que linda a cor famoso bolo red velvet é amiga é nunca ouvi falar nesse nome o que você está comendo aí? a Bia malha de bolo hein bolo é nem fez o bolo do aniversário do mocinho batata doce eu não estava aqui? e nem fui convidada? ela estava comendo o bolo de batata doce eu vi lá que sobrou um pouquinho eu vi lá não vou fazer mais bolo aqui não não, essa eu não mostrei não aí, devia ter mostrado agora 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 próximo ingrediente próximo ingrediente a medida correta é uma caneca e meia ou uma xícara e meia eu coloco uma só porque eu não gosto de muito açúcar é porque a gente é fitness é, ó é isso aqui é pouco açúcar só uma xícara tá pouco açúcar é, é uma e meia a medida é tá tirando já meia, né e a beterraba já é meia doce também é, tem isso também agora mexe tudo agora você pega o negocinho aqui que eu recuperei ele é, que ele quebrou conseguiu arrumar qual o nome do negócio? fuê o que? fuê fuê é francês 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 agora uma medida e meia de trigo sem fermento, tá? trigo sem fermento, tá? um copo e meio de farinha de trigo um copo, uma medida, uma xícara depende do que você tá fazendo ai, seu Deus já ouviu é? imagina que a peneira fica boa não, faz diferença é, né? a Bia falou que peneirar a farinha deixa o bolo mais fofinho, né amiga? é agora o Vilela vai fazer isso vou fazer com a Bia mãe então vai amor é melhor a verdinha é a verdinha então uma xícara e meia de farinha peneirada ó, que bonito ó, e até a gente tem tem, tem olha aí, amor colocou uma xícara e meia? uma xícara e meia uma caneca e meia depende do que agora é só mexer bem aí bem devagar, amiga bem devagar acrescentar bem devagar bem devagarinho e depois o fermento então quando ele terminar de mexer ali eu volto fui olha que lindo, gente uma colher de fermento de sopa pronto, agora pronto, vida agora formiotada não pode deixar cair em cima do bolo não amores agora o Vilela vai colocar no forno 180 graus 40 minutos aí eu mostro o resultado pra vocês né vida? e é isso amores faz aí e me marca aí pra me publicar hein gente olha esse bolo do Vilela gente fofinho olha isso muito fofinho vou tentar tirar um pedaço aqui pra mostrar pra vocês olha isso gente ó esbagaçou aqui porque tá quente né mas tá muito fofinho olha isso que delícia faz aí se vocês quiserem vocês me marcam lá no instagram que eu quero ver a receitinha também de vocês tá bom? então meus amores espero que vocês tenham gostado aí da receitinha do Vilela ó a casa que tá as minhas amigas aqui vem comer o bolo like vocês estão escutando esse barulho aí tá bom? um grande beijo espero que vocês tenham gostado aí da receitinha e até o próximo vídeo tá bom? tchau